brasileira que clama, que pede por socorro, né pessoal? Infelizmente é isso daí. É incrível como uma pessoa dessa daí ainda consegue, cara. Muita gente já virou seu voto, muita gente já se arrependeu, né? Não era ela que falava das questões humanitárias, né? Por que que não fala agora do Rio lá que foi fechado? Por que que ela não fala do financiamento? A Argentina, né? Que tem muita gente, 110 milhões de pessoas passando fome aqui no Brasil, segundo aquela mulherzinha lá também, que eu não gosto nem de falar o nome dela. 110 milhões de pessoas passando fome e a primeira obra do presidente é financiar, né? A primeira ação é financiar a obra na Argentina e a gente sabe que se fosse um financiamento mesmo, de verdade, isso seria bom para o Brasil, porque você financia, recebe juros e coisa e tal, mas quando você vai emprestar, já pensou? Você é um agiota, aí você empresta dinheiro para um cara que está devendo, que não tem condição de pagar, ele não trabalha, ele está desempregado e está devendo muita gente. Você tem certeza que você vai receber dele, você tem certeza que você vai tomar um cano, um calotaço, né? Então, o Brasil, o Lula, está emprestando esse dinheiro, ao meu ver, né? Já sabendo que esse dinheiro não vai voltar, não tem condição, não há possibilidade de voltar. Então, se for realmente aprovado, né? Ainda não foi, vai passar por um processo aí, já era esse dinheiro aí. E as 110 milhões de pessoas, segundo a Marina Silva, os reis contra a fake news, né? Eles são contra a fake news, mas foram lá e falou que tem 110 milhões de pessoas no Brasil passando fome. Turma com essa, Amanda, por que você não toca nesse assunto agora? Você não era a mulher das fake news? Você não era tudo que era fake news? Você vinha aqui, fake news, fake news! Agora fala isso aí, fala!